A gente está gravando aqui. Vamos lá então. Então, a nossa aula hoje, a gente vai falar um pouco sobre revisão matemática, tá? Então, o que é revisão matemática? Em topografia, a gente tem que saber duas coisas, basicamente, tá? Os ângulos, trabalhar com ângulos. Para topografia, quando você faz um levantamento plano altimétrico, a gente tem que trabalhar com os ângulos, tá bom? Então, com os ângulos e as distâncias, certo? Então, aqui, nós temos que trabalhar com os ângulos e com as distâncias, certo? Então, consequentemente, ângulo e distância tem a ver com a trigonometria, né? Lembra lá da aula de geometria? A aula lá do triângulo retângulo, né? O triângulo de Pitágoras, tá? Então, a gente vai... A topografia, basicamente, se baseia nisso, tá? No triângulo retângulo. E a gente também vai conhecer o sistema métrico e a unidade de medida, né? Que seria as áreas. Quando eu falo superfícies, eu tô falando de áreas, tá? Então, quando eu falo aqui de superfícies, eu tô falando aqui de área. Beleza? Então, como é que a gente faz? Quando a gente faz uma planta, né? Um levantamento topográfico, tudo tem uma forma geométrica, né? Aqui, ó. Forma geométrica. E a realidade, a paisagem, como a gente vê, ela é definida por formas geométricas, certo? Só que, quando você vê a natureza, né? Quando o olho humano vê, a gente vê em três dimensões, certo? Então, quando você vê em três dimensões, você vê volumes, certo? Você vê volumes, né? Uma montanha, por exemplo, um volume. As pirâmides do Egito, certo? Os carros passando, tudo é em vista em forma de volume. Só que na topografia, a gente trabalha com duas dimensões, né? Na planta. Então, quando você trabalha com duas dimensões, ou você trabalha com a planta, né? Que é a vista de cima. Ou com a vista lateral, que seriam os cortes, né? Como, por exemplo, o perfil topográfico, certo? Só que em duas dimensões, nós não vemos volumes. A gente vai ver o quê? A gente pode ver linhas, certo? Linhas. Pontos, né? A gente pode ver pontos. Ou a gente pode ver polígonos. Certo? Ou polígonos. Vou ver aqui, certo? Polígonos. Então, com essas três representações gráficas, linha, ponto e polígono, você consegue desenhar um levantamento planilatimétrico, um levantamento topográfico, tá? Então, tudo na vida é formado por figuras geométricas. Tanto em duas dimensões, como em três dimensões. Tá? Então, qual que é a preocupação na topografia? É mapear o relevo, o terreno, né? Ou seja, como os elementos estão dispostos. Como a gente enxerga os elementos, tá? Então, tá aqui, ó. Como os elementos estão condicionados visualmente. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção para calcular as medidas. Então, a primeira coisa quando você trabalha com topografia, são os ângulos, né? Então, o que é um ângulo? Um ângulo é uma porção de orientação entre duas linhas partindo da mesma origem, tá? Então, tudo na vida que a gente vê tem um ângulo, né? Um ângulo pode ter de zero a 360 graus, tá? Então, o que vai ser um ângulo? Um ângulo, ele vai partir sempre da origem zero, né? Que a gente chama de vértice, tá? Quando você tem um ponto, por exemplo, você tem um quadrado, né? Um quadrado, ele tem um polígono, ele tem quatro pontos. Cada canto, a gente chama de vértice, tá? Vértice. Tá? Vértice. Certo? Vértice. E cada linha, nós chamamos de aresta, tá? Então, o canto é chamado de vértice e a linha é chamada de aresta, né? O lado, tá bom? Então, o que é um ângulo? Um ângulo são duas semirretas partindo da mesma origem. Você vai ter um ângulo, tá? Que a gente chama de alfa, tá? Uma letra grega. Certo? E aí, existem alguns tipos de ângulos que a gente trabalha, né? Então, antes da gente trabalhar com os ângulos, a gente tem que entender o seguinte, né? Que o ângulo, ele sempre vai ser medido em grau, tá certo? Só que um grau, a gente trabalha um grau, né? Um ângulo pode ir de um grau até 360 graus, né? Sendo que o zero e o 360 são equivalentes, né? Então, imagina que você tem um círculo aqui, né? Vou desenhar no CAD para ficar mais fácil. Então, aqui, imagina que você tem um círculo, né? E aí, você tem os quadrantes do círculo, tá? Deixa eu desenhar aqui. Tá? Tudo bem? Então, aqui, ó. Então, onde seria as 12 horas, né? Seria o quê? Seria o zero, tá? Seria o zero, né? O zero ou 360 graus. Tudo bem? Deixa eu só diminuir aqui o tamanho um pouquinho. Aqui seria o zero, né? Aí, o próximo ângulo seria o quê, né? Aqui, ó. Pegasse esse ângulo aqui, ó. Partindo dessas duas... Do centro do círculo, né? Daqui até aqui, eu vou ter um ângulo reto. Que equivale a quanto? A 90 graus, tá? 90 graus. 90 graus é sempre chamado de ângulo reto, tá? Então, 90 graus... Chamado de ângulo reto. Sempre. Depois, você pega essa linha e gira o relógio até as 3 horas da tarde, você vai ter 90 graus. Se você gira o relógio até as 6 horas da tarde, você vai ter um ângulo de 180 graus. Né? Certo? E aí, se você gira até as 9 horas da noite, você vai ter quanto? Você vai ter... 270. 270, tudo bem? Lembrando que se eu girar da esquerda para a direita, né? Se eu girar assim... Da esquerda para a direita, eu vou estar trabalhando com sentido horário, né? Certo? Sentido horário. Agora... Se eu trabalho, se eu giro da esquerda para a direita, né? Da direita para a esquerda... Da direita para a esquerda... Aí eu vou ter o sentido anti-horário. Da esquerda para a direita, sentido horário, né? É como se o relógio estivesse funcionando normalmente. Agora, se você pega o relógio e gira ele ao contrário, né? Ou seja, da esquerda para a direita, você vai ter o sentido... Da direita para a esquerda, sentido anti-horário, tá? Então, voltando aqui... Então, como a gente fala, né? O ângulo, ele vai de 0 a 360 graus. Sendo que o 0 a 360 é a mesma coisa, tá? Que completa uma circunferência. Então, só que a gente sabe o seguinte... Que um grau, né? Um grau equivaleria a uma hora, né? Uma hora, tá? Um grau, uma hora. Só que a gente sabe que um grau, ele equivale a quanto, ó? Um grau... Aqui, ó... Um grau, ó... Ele equivale a 60 minutos, tá? Então, a primeira... A primeira apóstrofe aqui... A primeira aspa quer dizer minuto, tá? Minuto. Ou seja, um grau equivale a 60 minutos, tá? E o minuto, né? Que é uma aspa... Equivale a 60 segundos, né? Ou seja, duas... Então, quando eu tenho duas aspas... Segundo... E quando eu tenho uma aspa só, é hora, tá? Tudo bem? Certo? Então, um... Então, quer dizer o quê? Um minuto, né? Um minuto. Equivale a um grau dividido por 60. E um segundo equivale a uma hora dividido por 60, tá bom? Então, grau, minuto e segundo. A gente trabalha com graus, minutos e segundos, tá? Então, como é que a gente faz? Quando a gente trabalha com ângulo, a gente trabalha de duas formas, tá? A gente trabalha em formato em graus, minutos e segundos, que é chamado de formato sexagesimal, tá? Ou formato decimal, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Um exemplo. Por exemplo, ó. Por exemplo, ó. Dezoito vírgula quarenta e cinco. Tá? E, ó. Formato decimal, tá? É com vírgula. Formato decimal, tá? Agora, se eu pegar aqui, ó. E colocar assim, ó. Dezoito graus. Dezoito graus, quarenta e cinco minutos e zero segundos, tá? Esse formato aqui é chamado de formato sexagesimal. Ou a gente chama de... DDSSS, o que quer dizer? Degree. Desculpa. D, D, M, M, S. Tá? Quer dizer o quê? Em inglês, né? Degree. Minutes. E, e, seconds. Tá? Formato sexagesimal, tá bom? Então, ó. É importante a gente saber isso, tá ok? Então, por exemplo, dezoito vírgula quarenta e cinco graus. Com vírgula é formato decimal. É a fórmula que a gente trabalha. Só que quando você tem grau, minuto e segundo, você fala que é formato sexagesimal, tá? Que em inglês pode ser D, D, M, M, S, S. Degree, Minutes e Seconds. Tá bom? E aí, como é que a gente faz? A gente usa a calculadora, né? No caso, essa calculadora aqui, que é a calculadora científica. Pra você poder converter entre um formato e outro, tá? É bem simples, tá bom? Depois eu vou explicar como é que faz pra converter. Você usa aqui esse botão aqui. Pra converter aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Então, aqui, ó. A gente tem um exemplo, certo? Eu vou usar a calculadora. Ó, eu tenho um ângulo com três graus. Certo? Três graus. Quinze minutos. E trinta e dois segundos. Eu quero transformar ele em formato decimal, ou seja, esse formato aqui, ó. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar cada elemento. Então, ó. Eu sei que três graus, quinze minutos e trinta e dois segundos, vai ser igual ao quê? Mantenho o grau e o minuto. Então, eu mantenho aqui, ó. Três graus e quinze minutos. Mais, né? Trinta e dois minutos. Só que eu sei que um minuto, né? Tem sessenta segundos. Então, eu divido por sessenta, tá? Então, aqui, ó. Trinta e dois eu divido por sessenta. Porque um minuto é igual a sessenta segundos. Então, eu vou ter igual. Mantenho, né? Deixa eu colocar aqui. Eu mantenho isso aqui, certo? E isso aqui, ó. É resultado disso, tá? Se você pegar trinta e dividir por sessenta, vai dar zero vírgula cinquenta e três. Aí, eu somo, né? Então, eu vou ter três graus e quinze minutos mais zero vírgula cinquenta e três minutos. Eu somo, vai dar três graus e quinze vírgula cinquenta e três minutos. Só que eu sei que, pra converter em graus, né? Eu sei que um grau tem sessenta minutos. Então, eu converto. Eu mantenho o número inteiro, três. Aqui, ó. Três. E aí, ó. Eu separo o quinze, né? Vírgula cinquenta e três e divido por sessenta, né? Porque esse sessenta aqui, ó. Eu sei que um grau é igual a sessenta minutos. Sessenta minutos. Certo? E aí, o que vai acontecer? Eu mantenho o três aqui, né? Eu mantenho o três aqui, ó. Que é esse três aqui. E aí, ó. E o valor depois da vírgula vai ser isso aqui, ó. Quinze vírgula quinze e trinta e três dividido por sessenta vai dar zero vírgula e vizenta e quinta e nove. Então, o resultado é três vírgula e vizenta e quinta e nove, tá? Então, é basicamente isso. Você tem que separar cada elemento. Só que a calculadora faz isso de forma automática, tá? Então, a gente não precisa ficar fazendo esse cálculo pra cada ângulo, né? A gente perde muito tempo. Então, como é que a gente faz, ó? Você vai pegar a calculadora aqui de vocês, certo? Ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou dividir. Eu vou fazer o seguinte, ó. Você... Pra você... Na calculadora, você digita o formato decimal, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ligou a calculadora, né? Aperta on aqui pra zerar, né? O ac também. Aperta on aqui pra zerar. Aí, você digita esse valor, ó. Então, três. Ponto. Dois. Cinco. Nove. Certo? Dá um enter. Aí, ele vai dar em formato de fração aqui, né? Aí, você pega... Clica nesse botão aqui, ó. No botão de graus, ó. Olha que interessante, ó. Ó. Se você clicar de novo, ó. Ele vai alternando, ó. Entre o formato decimal, né? Que eu digitei aqui. Ou no formato sextagesimal. Que é esse daqui, ó. Tá vendo, ó. Olha só. Ele dá bem próximo, ó. Três graus. Três graus. Quinze minutos. Quinze minutos. Trinta e dois vírgula quatro segundos. Trinta e dois segundos. Sempre vai dar uma leve diferença, tá? Mas isso é por questão de arredondamento. É normal. Tá bom? Bom. Vamos fazer o outro exemplo aqui, ó. Trezentos e seis graus. Vinte e cinco minutos. E dois segundos, né? Tem que dar esse valor aqui, ó. Em formato decimal. Tem que dar trezentos e seis vírgula quatrocentos e sete graus. Então, você zera na calculadora, né? Aí, você digita, ó. Digita o valor decimal. Então, trezentos e seis vírgula quatrocentos e dezessete. Dá um igual. E aí, você só clica aqui, ó. No botão do ângulo. Do ângulo. Olha lá. Ó. Ele vai dar pra você, ó. Em formato sexta-gésimal. Trezentos e seis graus. Tá aqui. Vinte e cinco minutos. Deixa eu mudar só. O ponteiro. Pode ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Trezentos e seis graus. Trezentos e seis. Vinte e cinco minutos. Vinte e cinco minutos. Dois segundos. Aqui deu um vírgula dois segundos. Mas é questão de arredondamento, tá? Tudo bem. Pode manter assim. E aí, com esse recurso, você consegue transformar, converter qualquer número, tá? Por exemplo, ó. Se eu quiser fazer o contrário. Ou seja, eu tô digitando decimal e converto pro sexta-gésimal, né? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou digitar esse valor e eu quero aqui. Tá? Esse valor aqui. Então, é só dividir assim, ó. Você vai pegar aqui o mesmo valor. Você vai colocar três. Aí, você aperta uma vez. Graus. Coloca aqui quinze. Aperta de novo aqui o botão. Tá vendo? Né? Embora não apareça aqui uma aspas, ele entende. A calculadora entende que aqui é minuto. Aí, eu pego aqui o 32. E ponho aqui. Aí, eu dou igual. Ó. Tá vendo? Ele já jogou. Aí, é só apertar de novo aqui, ó. Ó. Ele já converteu pro decimal, ó. Ó lá. Três vírgula vinte e cinco oito, né? Três vírgula vinte e cinco. Nove, né? Arredondando. Tá vendo? Vamos fazer esse aqui, ó. Zero. Trezentos e seis. Graus. Pego vinte e cinco. Vinte e cinco graus. Aí, eu pego o zero dois. Graus. Dá um enter. Ó lá. Já colocou certinho. E aí, se eu apertar aqui, ó. Botão de graus. Olha só. Bateu certinho, ó. Três e seis vírgula quatrocentos e dezessete graus. Três e seis vírgula quatrocentos e dezessete graus. Tá? Então, a gente vai usar dessa forma. Tá? A gente vai usar pela calculadora. Beleza? Então, voltando aqui, ó. Aí, a gente vai ter a classificação dos ângulos. O ângulo é reto, né? Você tem o ângulo reto, que é o B, a linha A, a linha A, e a linha B partindo da origem zero, que é B origem A. Então, tá aqui, ó. O ângulo formado entre eles, quando é 90 graus, a gente chama de ângulo reto, tá? Que é a base do triângulo retângulo. Então, esse símbolo aqui, de quadradinho, quer dizer que o ângulo, o alfa, né? Né? Ele equivale a 90 graus, tá bom? E a gente vai ver que, na alocação de obras, né? As paredes, 98% das paredes tem que estar com ângulo de 90 graus entre elas, né? Senão, elas estão tortas, não estão alinhadas, tá bom? Então, quando a gente fala ângulo reto, é só 90 graus. Aí, quando você tem um ângulo igual a 180, a gente fala que ele é raso. Tá vendo aqui, ó? Ângulo raso, tá bom? Então, é quando você tem um ângulo, sendo que de A até B, né? Seria uma meia-lua, né? Você chama que é 180 graus, tá bom? Partindo da origem, tá? Ângulo raso é exatamente 180 graus. Certo? Aí, o que vai acontecer? Quando você tem um ângulo menor que 90 graus, menor entre A e B, saindo da origem, é chamado de ângulo agudo. Tá vendo, ó? O ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, né? Então, um exemplo aqui, ó. Se você traçar uma linha imaginária do seu olho até o topo de uma árvore, né? Ou, se você mirar até a ponta de um morro ou de uma montanha, essa linha de visada que você faz, né? Quando você movimenta o pescoço, ela vai ser sempre menor que 90 graus, né? Então, é um ângulo agudo. Tá? E aí, a gente tem o ângulo obtuso, né? O que é o ângulo obtuso? O ângulo obtuso é quando ele tem mais que 90 graus, só que menor que 180, né? Então, ele fica entre 90 e 180. É chamado de um ângulo obtuso, né? Ou seja, é uma linha A, é uma linha B partida da origem. É quando a linha, quando o ângulo tem maior que 90 graus, só que menor que 180. A gente chama de ângulo obtuso, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ter quatro tipos de ângulos, né? Ângulo reto, 90 graus, né? Ângulo raso, 180 graus, certo? Ângulo agudo menor que 90 graus e ângulo obtuso maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, a gente tem essas quatro classificações, tá bom? De ângulo. Certo? Aí, é o seguinte. Aí, quando a gente trabalha com ângulo, a gente tem que aprender as operações aritméticas, né? Que seria o quê? Somar, subtrair, dividir e multiplicar, né? Então, a gente fala de operações com os ângulos, tá? Então, como é que você faz? É importante você saber fazer as quatro operações aritméticas com ângulo? Por causa que se você precisa, por exemplo, desmembrar um terreno, né? Você precisa desmembrar o terreno, então você vai dividir o ângulo, né? Quando você divide, você tem um terreno aqui, ó. Por exemplo, ó. Você tem um terreno aqui, assim. Vou fazer um trocagem melhor. Então, aqui, ó. Você tem um terreno, certo? Imagina que seu terreno, ele é assim. Certo? Tem um terreno aqui, ó. E aí, o meu terreno, ele tem os ângulos internos, né? Então, aqui, ó. Vou desenhar um pouquinho menor. Professor, desculpa, mas eu tô acompanhando o celular e não tô vendo. Não tá aparecendo. Então, eu vou acompanhando o celular. Agora apareceu. Tá aparecendo. Então, aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um ângulo aqui. Imagina que é um terreno. Eu tenho um ângulo interno de 78 graus. Eu tenho um ângulo aqui de 122. Eu tenho um ângulo aqui de 91. Eu tenho um ângulo aqui de 69. De 69 graus, né? O que vai acontecer? Imagina que eu vou dividir esse ângulo pela metade. Então, aqui, deixa eu escrever aqui, ó. Ótimo. Eu tenho um lote e eu quero dividir em dois, tá? Então, aqui, ó. Um lote aqui. Eu tenho um lote e eu quero dividir em dois, tá? Então. Deixa eu só diminuir o texto. Eu deixei muito grande. Tá. Então, aqui, eu tenho um lote e eu quero dividir em dois, certo? Então, eu vou copiar aqui, ó. Quero dividir em dois. Então, eu vou pegar esses ângulos aqui, ó. Eu vou dividir em dois aqui, ó. Certo? Imagina que eu vou dividir meu lote exatamente na diagonal aqui, ó. Tá? Imagina que ele chama de desdobro, tá? Ó. Certo? Então, o que vai acontecer? O ângulo, ele vai ser dividido. Então, tem o primeiro lote aqui e o segundo lote aqui. Então, esses ângulos vão mudar, né? Então, o que vai acontecer? Ó. Deixa eu abrir mais o ângulo aqui. Por exemplo, ó. Daqui até aqui tem 78, né? Mas agora, esse ângulo aqui, ó. Ele foi dividido, né? Se eu pegar esse ângulo aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Tem 53. Daqui até aqui. Se eu pegar daqui até aqui, tem que ser a subtração desse com esse, né? Então, olha só. Se eu pegar a calculadora, né? Antes eu tinha 38 graus. Certo? 38 graus. Aí, o que eu fiz? Eu sei que esse ângulo aqui tem 53. Então, eu subtraio, né? 78 menos 53 graus. Então, automaticamente, tem que dar 25. Ó. Ele já calcula. Tá vendo? Então, isso, por exemplo, é uma subtração, né? Imagina aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 69 graus, né? Aqui. Agora, se eu pegar daqui até aqui. Ó. Ele tá me falando que tem 33, né? No primeiro espaço do lote. Deixa eu aumentar aqui. Certo? Então, se eu pegar 69 menos 33, tem que estar daqui até aqui, né? Então, ó. Se eu pegar aqui, ó. Vou zerar. Então, eu vou pegar 69 graus menos 33 graus. Ó. Dá 36. Então, daqui até aqui tem que dar 36 graus. Vamos ver se tá certo. Eu pego daqui até aqui, ó. 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 36. Tá? Então, isso, por exemplo, é uma subtração. Tá bom? Certo? Então, aqui, ó. A gente tem a adição. Como é que a gente faz a adição? Você pode somar na forma decimal ou sexagemal pela calculadora. Tanto faz. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó. Deixa eu só mudar aqui. Ó. Então, vou mudar a cor. Não dá pra mudar. É vermelho só. Então, por exemplo, ó. Aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, o ângulo. Então, aqui. É, aqui já foi, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, ó. O que que é uma adição? Quando você vai adicionar um ângulo, ó. Por exemplo, você tem o ângulo A, certo? Que vai dar a reta R até a reta T. E você tem o ângulo E, né? Você tem o ângulo E, certo? Então, se você somar o ângulo A mais o ângulo E, você vai ter outro ângulo. Por exemplo, o ângulo, sei lá, o ângulo D, por exemplo. Então, imagina aqui, por exemplo, ó. O ângulo D é igual ao ângulo A mais o ângulo E, que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Isso aqui é o ângulo D. Tá? Certo? Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mudar. Então, eu tenho aqui, ó. 59 graus, 9 minutos e 45 segundos. Eu quero somar com 39 graus, 35 minutos e 36 segundos, né? Então, a primeira coisa que eu faço é somar exatamente casa por casa, né? Então, por exemplo, ó. Se eu pegar 59 mais 39, olha quanto que vai dar. Se eu pegar aqui, ó. Soma separadamente, né? Então, você vem aqui, ó. Então, você pega 59 com mais 39. Então, você pega 59 com mais 39. 98, ó. 98 tá aqui. Tá vendo? Aí, depois, você zera. Aí, você pega 9 minutos com mais 35 minutos. Você pega 9 mais 35. 44, ó. 44 aqui, ó. Depois, você zera. Aí, você pega 45 mais 36. Você pega 45 segundos mais 36 segundos. Você vai ter 81 segundos. Tá vendo aqui, ó? 81 segundos. Só que a forma de escrever tá errada, né? Porque não existe 81 segundos, né? O que é 81 segundos? O máximo é 20, é 60, né? Então, a gente sabe que 81 segundos é a mesma coisa que 60, né? Ou seja, você tem que colocar no valor máximo. Então, você sabe que 81 é 60 mais 21, né? 81. Então, vai estar sobrando aí 21. Vai estar sobrando aí 21 segundos. Então, o que você faz? Você pega esses 60 aqui, esses 60 segundos, e converte, né? Em uma hora. Então, você joga um a mais. Então, esses 60 aqui, ó. Ele vai vir pra cá. Você vai somar esses 60. Você vai fazer o seguinte, ó. Esse 60 aqui, ó. Né? Ele é igual a... 1, uma hora. Você pega uma hora e joga aqui, ó. Ó. Então, o que vai acontecer? Você vai somar 44 mais 1, que vai dar 45. Olha aqui, ó. 45. Aí, vai sobrar o 20. E você joga o 20 pra cá. Então, esse valor... Professor, com licença. Com licença. Oi? Professor, acho que é, ao invés de uma hora, não é um segundo? Ou um minuto, desculpa? É, desculpa, é isso. É um minuto, desculpa. Me confundi. É isso mesmo. É um minuto, desculpa. Ah, tá bom. Obrigada. Às vezes, eu me confundo. É. Ó, pessoal. Então, aqui, ó. Ó. Estou voltando aqui, ó. Às vezes, eu me engano. Então, aqui, ó. 59 graus. 9 minutos e 45 segundos. Mais esse valor. Vai dar esse valor aqui, ó. Vamos fazer na calculadora? Ó. Então, aqui, ó. Vou zerar. Aí, eu vou pegar aqui, ó. 59 graus. Aí, eu ponho 9 minutos e 45 segundos. Mais 39 graus. 35 minutos. E 36 segundos. Então, igual, ó. Olha lá. 98 graus. 45 minutos. E 21 segundos. Tá? Ó. Aí, na forma decimal, não tem segredo, né? Então, aqui, ó. Na forma decimal, é como se você fosse somar normalmente, né? Então, aqui, ó. Então, você pega aqui, ó. 59, né? Então, aqui, ó. Na forma decimal, é só você somar. Não tem segredo. É a mesma coisa, né? Aqui, ó. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Ó. 260 graus. 9 minutos. 55 segundos. Mais 139 graus. 35 minutos. 35 segundos. Tem que dar 399 graus. 44 minutos. E 90 segundos. Só que aqui, a gente tem um problema, né? Porque o máximo é 360 graus, né? Não existe 399 graus, né? Ou seja, passou de uma circunferência, né? Ele deu uma volta, né? Mais quase 40 graus, né? Então, o que que você faz? Lembra que eu falei que 360 e 0 é a mesma coisa? Então, aqui, ó. Aqui, na verdade, você subtrai. 360. Então, aqui vai ficar assim, ó. A própria calculadora converte, ó. Você pega aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer tudo certinho, ó. 260 graus. 9 minutos. 55 segundos. Mais 139 graus. 35 minutos. 35 segundos. Ó. Automaticamente, a calculadora já converte. Ó. 399. Tá vendo, ó. 399. Só que, como eu falei, né? Ó. Ela não converteu. Então, você tem que converter. Não existe 399. Você tem que subtrair de 360. Então, tudo isso menos 360 graus. Ó. Aí sim, ó. Aí vai dar 39 graus. 45 minutos. E 30 segundos. Tá? Então, quando passar de 360, você subtrai. Tá bom? Quando o ângulo der mais 360, você subtrair de 360. Porque 360 graus é igual a zero graus. É uma volta na sua referência. Então, aqui a gente tem mais um exemplo, né? Eu não vou fazer. Tá bom? Então, é a mesma coisa. Tá? Pessoal, aqui, ó. Essa calculadora aqui, ó. Só pra frisar, tá bom? Ela aqui, ó. Ela tá disponível aqui no curso. Se vocês vierem aqui, ó. Vem aqui em equipe. Vem aqui na turma aqui, ó. Vem aqui. Cadê? Vocês estão aqui. Aí vem aqui em arquivos, ó. Arquivos. Material de aula. Fases. Ó. Ela tá aqui, ó. Tá. A calculadora tá aqui, ó. Coloquei pra vocês. Tá bom? Pra vocês usarem. Tudo bem? Então, vamos continuar. Subtração é a mesma coisa, né? É o inverso da adição. Na subtração, subtrai-se os graus seguidos dos minutos e seguidos dos segundos, separadamente. Fazendo as devidas conversões, né? Se passar de 360 graus, é zero graus. Se passar de 90 segundos, 90 minutos, tira a diferença de 60 segundos. 60 minutos. E o que passar de 60 segundos, tira a diferença pra 60 segundos, né? Aí, aqui tem uma coisa interessante, ó. Se algum valor der negativo, você tem que entender que o valor negativo é quando o ângulo tá em sentido anti-horário, tá? O valor positivo é quando tá em sentido horário. Então, se der o valor negativo, você tem que subtrair 360, tá bom? Se der um valor negativo. Tá, então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, ó. Então, ó, então aqui tá o exemplo, né? Então, o ângulo entre a reta T e a reta R é o ângulo E, né? E o ângulo entre a reta T e a reta S é o ângulo A, né? Não, desculpa. O ângulo A é entre a reta S e a reta R, certo? Ó, tá bom? Então, aqui, ó, o A, né? É verde. O verde é tudo. Tá? O E é vermelho, né? Só isso aqui. Então, se eu subtrair A menos Z, o que eu vou ter? Eu vou ter esse pedaço aqui, ó. Então, deixa eu pintar de outra cor. Então, A menos Z, eu vou ter isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, que imagina que é o ângulo B, por exemplo. Então, A menos B, A menos Z é igual a B, tá? Que é B, tá bom? É o mesmo processo. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. A gente tem aqui, ó. Deixa eu mudar aqui pra... Então, aqui, ó. Nós temos aqui, ó. 59 graus, 9 minutos, 45 segundos. Subtraindo de 39 graus, 35 minutos, 36 segundos. O resultado vai dar o quê? O resultado vai dar esse valor aqui, ó. 19 graus, 34 minutos e 9 segundos. Vamos conferir, então. Você pega aqui, ó. 59 graus, 9 minutos, 45 segundos. 30 segundos menos 39 graus, 35 minutos e 36 segundos. Olha lá. Vai dar 19 graus, 34 minutos e 9 segundos. Se eu clicar de novo aqui, eu vou ter a forma decimal. Aqui tá uma forma sexagesimal, né? Se eu clicar aqui, ó. Olha lá, ó. 19,5691, ó. 19,5691. Tá? Vamos ver esse aqui, ó. Outro exemplo aqui, ó. Ó. 280 graus, 10 minutos, 20 segundos. Menos 189 graus, 5 minutos e 15 segundos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 280 graus, 10 minutos e 20 segundos. Menos 139 graus, 5 minutos e 15 segundos. Igual a, ó. Olha lá. 141 graus, 5 minutos e 5 segundos, tá? Se eu converter para a forma decimal, é só clicar uma vez. Olha lá. 141, 0, 8, 4, 7. 141, 0, 8, 4, 7. Tá? Tudo bem? A multiplicação também é a mesma coisa, né? Só que você vai multiplicar o número para cada componente. Por exemplo, 59 vezes o número, o grau vezes o número, o minuto vezes o número e o segundo vezes o número. Né? Como tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. 59 vezes 2, 118. 9 vezes 2, 18. 45 vezes 2, 90. Só que aqui no caso, como 90 é maior que 60... Que 90 é o quê? 90 segundos. É 60 mais 30. Então, esse 60 aqui você joga o grau. Então, vai somar com 1. Então, em vez de ser 18, vai passar para 19 graus. Então, vai ficar 118 graus, 19 minutos e 30 segundos. Tá? Divisão é a mesma coisa, ó. Você vai dividir separadamente, ó. 260 dividido por 2, 130. 30 dividido por 2, 15. E 50 dividido por 2, 25. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Então, você vai pegar aqui, ó. Aí, você vai pegar aqui, ó. Vai abrir o parênteses, né? Vai abrir o parênteses. 59 graus. 9 minutos. 45 segundos. Fecha o parênteses. Multiplica por 2. Olha lá. Mesmo valor. 118 graus, 19 minutos, 30 segundos. Zero. Aí, você aqui, ó. Abre o parênteses. 260 graus. 30 minutos, 30 minutos, 50 segundos. Fecha o parênteses. Divide por 2. Olha lá. 130 graus, 15 minutos e 25 segundos. Tá? Lembrando que para multiplicação e divisão, é bom abrir o parênteses, tá? Abre o parênteses. Certo? Então, o que acontece? A gente conhecendo os ângulos, né? A partir dos ângulos, a gente consegue pegar os comprimentos, as distâncias, tá? Só que para isso, você precisa usar os conceitos de trigonometria. Que nada mais é do que o triângulo retângulo. Então, para a gente não ficar usando nos exercícios, para a gente não ficar perdendo tempo calculando separadamente cada componente, a gente vai usar aqui o exemplo da Cássio, né? Como eu falei. Vocês baixam. Depois aqui. Então, ela vai estar aqui, ó. Vocês fazem um download aqui. Tá? Então, basicamente, o que é a trigonometria? Ela é a parte da matemática que vai oferecer uma relação entre o ângulo com as medidas lineares, né? O que é uma medida linear? Um comprimento, uma distância, né? Ou seja, possibilita as transformações das distâncias inclinadas em distâncias horizontais, tá? Então, para isso, né? A gente usa o famoso triângulo retângulo, né? Você tem o ângulo, tá? Certo? E aí, ó. A aresta que está na frente do ângulo é chamada de cateta oposto. A aresta que está paralela ao ângulo é chamada de cateta adjacente, né? Cateta oposto, CO, né? CO. E o cateta adjacente é chamado de CA. E a rampa, né? A linha que liga os dois catetos, a gente chama de hipotenusa, né? Que seria o IP. Certo? E a gente sabe qual é a fórmula, né? A fórmula da hipotenusa, né? Lembra? A hipotenusa é o quê? O tênus ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, cateta oposto ao quadrado mais cateta adjacente ao quadrado. E aí, depois, para tirar esse dois aqui, você joga na raiz, tá? Para ter a distância, tá? Lembrando que o triângulo retângulo sempre tem que ter, é obrigatório ter, os 90 graus, tá? 90 graus. Então, a topografia, ela se baseia nisso, tá? Ela se baseia no triângulo retângulo, quando você vai medir a distância, tá bom? Então, aí, aqui, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter, basicamente, as relações trigonométricas, né? Seria as relações. O que seriam as relações trigonométricas? Você tem o seno do ângulo. O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Você tem o cosseno. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E você tem a tangente. O que é a tangente? É o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Que é o quê? Que é a coca, né? Que a gente brinca. Tangente é a coca. Por quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí, depois, você vai ter mais esses três aqui. Que é o quê? Que é a cosecante. O que é a cosecante? É a hipotenusa sobre o cateto oposto. Secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. E a cotangente, né? Que é o contrário da tangente. É chamada de caco. Que é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Só que esses três aqui, a gente não usa muito. A gente não usa tanto esses daqui. A gente usa mais esses três, tá? A gente usa mais esses três, beleza? Tá? Então, como eu disse. Pra você achar o ângulo, né? A gente usa o quê? A gente usa a nossa calculadorinha, né? Pra achar o ângulo, né? Ou o seno, o cosseno e o tangente. Então, a gente usa a calculadora. Pra gente não ficar calculando manualmente, né? Pra gente ganhar tempo. Tá? E também é interessante o seguinte, né? A calculadora, ela permite você achar o ângulo a partir de um dos três, né? Então, por exemplo. Imagina que eu sei o cosseno de 0,3. Vai até 1, né? E eu quero achar o ângulo desse seno. Ou eu quero, por exemplo, achar o ângulo da tangente. Ou eu quero achar o ângulo do cosseno, né? Então, pra você achar o ângulo, você usa as funções inversas, né? Que é o arco seno, né? O arco cosseno e o arco tangente. Então, o arco cosseno vai achar o ângulo do seno. O arco cosseno vai achar o ângulo do cosseno. E o arco tangente vai achar o ângulo da tangente. Tá? Certo? Então, aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que você quer calcular o seno de 16 graus, 48 minutos e 30 segundos. Tá? Então, vamos lá. Você vai ter que transformar... Você vai ter que primeiro transformar em formato decimal. Tá? Então, vamos lá. Você vai zerar a calculadora. Vamos lá. Olha o que você vai fazer. Você vai digitar aqui, ó. 16 graus. 48 minutos e 30 segundos. Certo? Aí, você clica uma vez. Opa. Dá um igual, né? Clica uma vez. Olha lá. Já converteu. Então, ele já converteu em formato decimal, que daria 16,81 graus. Aí, você aperta aqui, ó. O botão do... Clica o seno. Então, você aperta o botão do seno aqui, ó. E dá um igual. Você dá o valor... Você digita o seno. Só digitar o seno igual. Então, ele vai dar pra você, ó. O seno desse ângulo aqui é igual a 0,28. Tá? Tá? Por exemplo. Se eu quisesse saber, por exemplo, o cosseno desse ângulo. Então, eu digitaria aqui, ó. Pegaria aqui de novo, né? 16 graus. 48 minutos e 30 segundos. Igual. Né? Uma vez. Beleza. Aí, eu quero agora, por exemplo, o cosseno. Eu clico aqui, ó. E aperto igual. Ó. Já vai dar um valor um pouco maior. 0,95. Tá? E aí, você consegue fazer todas as operações. Então, vamos fazer outros exemplos aqui, ó. Ó. Eu quero saber o cosseno de 17 graus e meio, né? 30 minutos equivale a meio grau, né? Então, 17 e meio. Então, eu venho aqui, ó. Você pode fazer direto também, se você quiser. Pode pegar aqui, ó. Cosseno. Então, eu vou primeiro transformar em decimal, ó. 17 graus. 30 minutos. Igual. Clica uma vez. Beleza. 17 e meio. Aí, eu pego... Aperto o cosseno. Aperto o cosseno. E dou igual. Ó lá. 0,9537. 0,9537. Só que você pode também fazer de uma vez só. Vamos ver se funciona. Você vai digitar aqui, ó. Cosseno. Aí, você abre o ângulo. 17 graus. Eu acho mais fácil fazer direto. 30 minutos. E fecha o parênteses. Dá um igual. Ó lá. Eu também calculo. Dá o mesmo valor. Então, eu acho mais fácil você colocar direto. Vamos lá, ó. Fazer a tangente de 30 graus. Você vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Tan. Tangente. E coloca. 30. Graus. Fecha. Igual. Aí, ó. Ele vai dar em formato de raiz. Tá vendo? Aí, você... Não tem problema, né? Você clica aqui de novo. Ó. Vai clicando até... Você vai alternando. Tá vendo? 0,577. 0,577. Tá? Agora aqui, ó. Seno de 12 graus. 10 minutos e 1 segundo. Pode fazer direto. Pega o seno. Aí, você abre aqui, ó. Pode colocar esse valor aqui, ó. Pode colocar tanto esse valor como esse. Não tem problema. Você coloca lá. Seno de 12 graus. 10 minutos. E 0,1 segundos. Ó. Ó lá. 0,21, 0,7. Tá? Poderia colocar no formato decimal também. Vou zerar. Aí, eu ponho aqui, ó. Seno. Digito. 12, vírgula. 1,6,6,9. E fecho. Ó lá. O mesmo valor. 0,200. 0,2107. 0,2107. Então, dá na mesma. Certo? Aí, agora, você quer saber o contrário. Imagina que você quer saber o ângulo, né? Você quer saber o ângulo, ó. Vamos calcular no ângulo do seno, que é igual a 0,423, né? Tanto o seno como o cosseno, ele vai de 0 a 1, né, pessoal? Ele sempre vai de 0 a 1. Então, aqui, ó. Como é que eu calculo o ângulo de um seno, que é igual a 0,423? Você vai usar a função inversa, que é a função do arco seno, né? Que seria seno elevado a menos 1, né? Então, vamos lá. Como é que você faz, ó? Você pega a calculadora, digita esse valor aqui, ó. 0,423. Aqui tem o seno, né? Só que, tá vendo aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Em cima do botão, tem a função amarelo. Tá vendo aqui, ó. Seno menos 1. Tá vendo? Então, é essa função que você vai usar. Dá um igual, né? E aí, você faz o quê, ó. Você aperta shift, ó. Aperta shift e clica no seno. Ó. E dá um igual. Ó lá. Ele colocou o grau em formato decimal, né, ó. 25,024. 25,024. Clica uma vez, ó. Ele vai te dar, ó. 25 graus. 25 graus. Um minuto. Um minuto. Aqui ele colocou 27 segundos, mas aqui deu 26,89 segundos, né? Quase a mesma coisa, tá? A questão de arredondamento. Vamos fazer outro exemplo, ó. Imagina que eu quero saber o ângulo de um cosseno que é igual a 0,9537. 0,9537. Então, você faz a mesma coisa, ó. 0. Digita esse valor aqui. 0. 0,9537. Dá um igual. Certo? Dá um igual. Clica aqui uma vez pra ir em formato decimal. E aí você aperta o shift. Aperta o shift. E clica no cosseno. Ele vai mostrar cosseno, arco e cosseno, que é o menos um. Dá um igual. Ó lá. Deu. 17 graus e meio, ó. 17 graus e meio. Se eu clicar uma vez. Ó lá. 17 graus. 30 minutos. E aqui deu 11,63 segundos. Aqui só deu 11 segundos. Mas é questão de arredondamento. Tá? E por último. Vamos supor que a gente quer ver o ângulo. cuja tangente é igual a 0,577, né? Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui, ó. 0.57735. Igual. Certo? Aí você aperta o shift uma vez. E aí você pega o arctangente. Que é esse carinha aqui, ó. Arctangente. Aparecer tangente menos um. E dá um igual. Ó lá. 29,99. 29,99. Arredondando, né? Vai dar quase 30 graus. Aquele arredondou para 30 graus. Mas aqui deu, ó. 29 graus. 59 minutos. 59,96. Né? Por causa de 1 centésimo. 4 centésimos de segundos. Não arredondou para 30. 30 graus, tá? Mas é questão de arredondamento. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu posso continuar. Professor, tem como você explicar de novo? Só essa última parte aí? Não. Não entendi, não. Oi? Eu vou ter na aula um pouco atrasado. Na xauanga? Isso, só do... Porque a divisão por 60, não teria que multiplicar? Se o minuto tem 60 segundos, 3 minutos não teria que multiplicar por 60? Tem que dividir? Essa que eu não entendi também. Quando você usa a calculadora, ele já converte de forma automática. É o que acontece. Às vezes, ó. Deixa eu voltar aqui. Às vezes o ângulo pode acontecer dele ficar com o valor maior que vem aqui, ó. É porque no celular tem partes que, às vezes, não dá para ver também. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Professor, essa apostila vai ficar acessível para a gente? Já está lá, já. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Beleza, professor. Obrigado. Bem, então, aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Por exemplo, como eu falei, ó. Se você pegar aqui, ó. Se você pegar 45, 45 segundos e somar com 36 segundos vai dar 81 segundos, né? Só que você não pode escrever assim. Por quê? Porque o máximo que aceita aqui é 60, né? A gente... Porque um minuto tem 60 segundos. Então, o máximo que você pode colocar é 60. Então, você mantém o 60 como está aqui, ó. Aí, você subtrai. Como o máximo é 60, você subtrai 81, né? 81 menos 60 vai dar 21, certo? Vai dar 21. Então, esses 60 segundos vai se... A gente sabe que 60 segundos tem um minuto. Então, você pega esses 60 segundos e converte em um minuto. Então, você vai... Qual exemplo que você está falando aqui? Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, ó. Você tem que ter o exemplo para ver, né? Senão, fica difícil. Estou no exemplo 3 aqui, ó. Exemplo 3. Exemplo 3, mas é o A? O primeiro? É o A. É o A. Ó, eu estou pegando aqui, ó. 45 segundos mais 36 segundos. Vai dar 81, certo? Só que 81 não posso representar assim. O máximo é 60. Então, você mantém o 60 como está aqui e tira a diferença. Qual que é a diferença? 81 menos 60 dá 21, né? Então, no resultado final você mantém o 21 aqui, ó. Eu fiz essa seta aqui, ó. E os 60 segundos é equivale a um minuto. Então, você pega esse um minuto aqui que está a mais e soma aqui no componente do minuto. Se estava 44 44 mais 1 45, entendeu? Ó, então você sempre tem que manter assim, ó. Por exemplo, por exemplo, ó se aqui no minuto desse, por exemplo 63 minutos por exemplo eu não poderia manter 63 minutos. Por quê? Porque o máximo é 60. Então, eu teria que tirar a diferença que seria 3 e pegar esses 3 e jogar para o grau, entendeu? sempre mantendo respeitando as ordens, né? Grau até 360 graus grau até 360 minuto e segundo até 60 não pode passar disso, tá? Só que com a calculadora ela já converte quando você usa a calculadora ela automaticamente já converte para você você não precisa se preocupar com isso. Usando a calculadora ela já dá o resultado certinho, tá? Professor licença o senhor essa essa calculadora que você colocou ela abre para Android ou para iPhone? Porque eu tentei instalar não sei, meu tem que vocês tem que vocês tem que ver depois se tem algum você digita lá no Play Store calculadora científica Cássio tudo bem você vê pela imagem eu acho que tem deve ter depois você pesquisa tá bom obrigada Beleza, pessoal tudo bem então aqui a gente aprende a aprender o que? os ângulos e como achar desculpa somar as operações matemáticas e como achar os ângulos então os ângulos você tem que achar pela função inversa arxeno arxcosseno ou arxetangente depois disso o que a gente entra? a gente entra nas unidades de medida o que é unidade de medida? unidade de medida é unidade de medida linear comprimento e área né então o que acontece? você tem que ter uma padronização certo? então qual que é qual que é a padrão aqui de unidade de comprimento aqui no Brasil? é metros né a unidade é metros né aqui no Brasil metro tá? metro por que a gente padroniza? pra não ter confusão imagina assim imagina que cada estado usasse uma unidade diferente por exemplo imagina que São Paulo usasse metro Amazônia usasse pé né pé e Santa Catarina polegado aí imagina que você fizesse um levantamento lá em Santa Catarina e desse vamos supor 3 mil polegadas aí você teria que fazer um relatório aqui em São Paulo você ia ter que ficar convertendo toda hora né é que nem por exemplo carro né velocidade aqui no Brasil é quilômetro por hora só que lá nos Estados Unidos você compra um carro lá nos Estados Unidos é milhas por hora né que é MPH né milhas por hora né milhas por hora então 60 milhas por hora é mais do que 60 km por hora você tem que converter tá? então pra não ficar convertendo a gente mantém uma medida padrão então a medida padrão pra pra comprimento linear é metro e medida padrão de área é metro quadrado tá? então isso é padronizado tá bom isso é padronizado tá bom pra não ter esses problemas de conversão certo? só que assim além da gente ter embora nós tenhamos metro pra comprimento e metro quadrado pra área nós vamos ter o que? nós vamos ter os múltiplos e submúltiplos né o que que seria os múltiplos e submúltiplos? a gente fala que no no Brasil é o sistema decimal que é o metro né ou seja o metro equivale a 100 cm só que nós temos os múltiplos né por exemplo um quilômetro equivale a mil metros certo? um quilômetro é o mais comum né quais são os mais comuns? quilômetros centímetro e milímetro então ó um quilômetro equivale a 100 metros um equitômetro né que a gente chama de HM que não é muito usado um equitômetro equivale a 100 metros um decâmetro né que a gente chama de DAN um DAN equivale a 10 metros um decímetro decímetro a gente usa de vez em quando né um decímetro que é um DM equivale a 0,1 metro um centímetro né um centímetro né um centímetro equivale a 0,01 metros por quê? porque um metro equivale a 100 centímetros né então pra você converter de centímetro pra metro você divide pra você converter de metro pra centímetro você multiplica né e nós temos um milímetro né olha só um milímetro equivale a 0,001 metros né então se eu disser que eu andei dois quilômetros tanto faz dois quilômetros equivale a 2.000 metros ou 200.000 centímetros ou ainda 20 equitômetros tá então é o que a gente chama de equivalência tá são as equivalências equivalência 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 são medidas equivalentes tá bom só que é claro né pessoal como eu falei lembra na aula passada a gente né que trabalha com arquitetura com construção nós vamos usar o que metros e metros quadrados certo o pessoal que trabalha por exemplo com com agropecuária com com meio ambiente eles não vão trabalhar com metros já vão trabalhar na escala do quilômetro né por quê porque eles trabalham com áreas maiores né então na arquitetura a gente fica com metro né ou centímetro aí o pessoal já do meio ambiente o pessoal das outras áreas das áreas agrárias né agricultura aí engenharia florestal aí já trabalha com áreas maiores quilômetros né já também em contrapartida o pessoal da mecânica que trabalha com mecânica né nunca vai usar metro né eles vão trabalhar sempre com o quê com centímetro ou milímetro né porque as peças são pequenas né então depende da área que você for trabalhar e aí a gente tem as unidades de superfície né quando eu falo superfície eu tô falando de área tá superfície área então nós temos o que nós temos aqui ó quais são os múltiplos e submúltiplos do metro né nós temos o quilômetro quadrado né um quilômetro quadrado equivale a um milhão de metros quadrados tá um quilômetro quadrado equivale a um milhão de metros quadrados dez à sexta né se eu colocar assim em língua em notação científica né um milhão equivale a dez à sexta né dez vezes dez dez seis vezes aí você também tem um que não é muito usado é o equitômetro né então um equitômetro quadrado equivale a dez mil metros quadrados tá então o equitômetro nós não usamos tá o decâmetro quadrado que a gente chama de dan né dan quadrado um um decâmetro quadrado equivale a cem metros quadrados a gente também não usa em topografia decâmetro tá é quilômetro sim quilômetro quadrado a gente usa né agora decímetro também não usamos decímetro em topografia tá só que pra saber um decímetro quadrado né um dm equivale a 0,01 metros tá centímetro quadrado talvez tá mas eu vou colocar como não então um centímetro quadrado olha só um centímetro quadrado equivale a 0,001 metros quadrados ou se fosse inutação científica seria dez elevado a menos quatro só você conta a casa das vírgolas um dois três quatro né e o milímetro quadrado a gente também não usa na arquitetura seria o que um milímetro quadrado equivaleria a 0,000001 metro quadrado né em notação científica seria elevado a menos cinco dez ó vou contar um dois três quatro cinco seis desculpa dez a menos seis tá dez a menos seis tá só que aí nós temos o que nós temos as medidas agrárias né então isso é importante pra vocês então quais são as medidas agrárias nós temos essas daqui ó que é usada aqui no Brasil um are né que a gente fala um are né equivale a cem metros quadrados tá então um are ele equivale a cem metros quadrados também não é tão usado tá essa aqui já é mais comum né já ouviu falar um hectare que é a unidade de HA né então um hectare ele tem 10 mil metros quadrados tá equivalente a 10 mil metros quadrados que seriam cem ares tá aí você vai ter o centiare também não é muito usado tá o centiare o are a gente não usa tanto nem o centiare tá que é o que um centiare equivale a um metro quadrado tá um centiare também não é usado aí nós vamos ter os alqueires só que os alqueires tem que tomar cuidado porque o alqueire depende do estado que você tá tá bom então a gente usa essas medidas aqui pessoal mais pra fazenda sítio né área rural né a gente usa essas medidas aqui né em área rural né são áreas grandes né são áreas grandes área urbana você vai usar o que só metro quadrado né porque o valor do imóvel é mais caro então urbana você usa geralmente né metros quadrados tá rural o terreno é mais barato né aí rural você usa tudo isso tá então aqui ó um alqueire do norte né região do Amazonas lá do do Manaus tal no Acre um alqueire do norte né um alqueire nortista ele equivale ó a 27.225 metros quadrados ou 2,72 hectares um alqueire mineiro né é o dobro do alqueire paulista um alqueire mineiro ele tem 48.400 metros quadrados ou 4,84 hectares um alqueire paulista ele vai ter 24.200 metros quadrados né é a metade do mineiro então ele vai ter 2,2 42 hectares e você vai ter o maior o maior alqueire que é o alqueire baiano um alqueire baiano ele equivale ao que 96.800 metros quadrados que vai dar 9,68 hectares tá então o que a gente usa mais em topografia é metro quadrado hectare tá são as medidas mais usadas metro quadrado hectare principalmente hectare hectare é bastante usado tá é a mais usada em área rural essa aqui tá beleza pessoal então aqui ó a gente tem um exemplo vou pegar a coladora então por exemplo quanto que é 3,32 metros em quilômetros quadrados né 3 3,32 metros em quilômetros quadrados então eu pego aqui ó desculpa metros em quilômetros né então eu pego 3 ponto eu sei que um metro tem mil quilômetros né desculpa eu sei que um quilômetro tem mil metros então eu divido 3,32 divido por mil né aqui ó mil clica mais uma vez aqui em cima ó ele tá dando aqui ó é conotação científica tá pessoal ó 3,32 vezes 10 a menos 3 tá não sei porque ele não tá peraí deixa eu ver se eu consigo mudar aqui peraí só um minuto pessoal é professor divide por mil é isso é divido por mil deixa eu usar outra calculadora eu vou usar a calculadora do Windows acho mais fácil é você pega porque porque divido por mil porque um quilômetro tem mil metros né é mas um um quilômetro normal ou um quilômetro quadrado um quilômetro normal né não eu tô falando eu tô falando eu tô falando de medida eu tô falando de método de comprimento não tô falando de área aqui ó 3,32 dividido por mil 0,00332 aqui ó ou você pode fazer uma regra de 3 ó você sabe tem uma regra de 3 ó você sabe que um quilômetro tem mil metros e você quer saber quantos x quilômetros tem 3,32 metros então você multiplica em cruz né então vai ser x vezes mil aqui ó mil vezes x né igual a o que a um vezes 3,32 né tem um aqui aí você pega aqui o mil tá multiplicando ele passa dividindo então vai ser x igual 3,32 dividido por mil ó aí vai dar 0,00332 o que eu fiz aqui esse cálculo aqui tá aqui eu só dividi direto tá outro exemplo a postila é essas passagens pra gente não oi o que o senhor tá deixando em cima essas passagens tá a postila tá dessa forma aqui ó é regra de 3 tá acho que que é em cruz tá tudo bem tá então aqui ó por exemplo agora tem uma coisa assim do ângulo que eu ainda fiquei na dúvida ainda tem que fazer aquela transformação de um metro pra outro mas por causa do aparelho é a leitura do aparelho que tem que fazer aquela aquele cálculo é aquilo é pra leitura do aparelho a gente vai ver que na verdade o aparelho já calcula já foi? é por causa da leitura do aparelho pra poder pôr os dados no aparelho pra quando vai fazer a medida com não, não no aparelho você não coloca dado nenhum no aparelho você só lê você só mira como se fosse dar um tiro ele já automaticamente já dá o ângulo pra você você não entra com nenhum valor ah então ele então ele vai dar uns dados lá a gente faz a conversão pra interpretar isso, né eu pensei não, ele já dá o valor convertido isso daqui é uma revisão isso daqui é uma revisão é só pra vocês entenderem como que funciona tá o aparelho já vai dar o valor o resultado pra você pronto você não vai ter que converter nada tá bom mas ele já dá os resultados assim sem eu precisar fazer a conversão ele já dá em tantos graus não precisa converter ele já converte em tudo é só pra mim saber como é que funciona já dá tudo em metro é, isso aqui é só uma revisão matemática tá ó tá bom, obrigado beleza então aqui pessoal por exemplo eu tenho 456,3 decímetro e quero converter em centímetro né só que aí eu sei que um decímetro equivale a 10 centímetros não, 10 centímetros né então o que que eu faço eu só multiplico, né então eu faço a reguinha de 3 ó um decímetro tem 10 centímetros certo um decímetro eu sei que tem 10 centímetros ó aqui é um decímetro que equivale a 10 centímetros aí eu divido aí eu quero saber o que eu quero saber quanto 400 quantos decímetros né ou seja quanto em 456,3 decímetros equivale em centímetros então a minha encógnita é o x eu multiplico multiplico em cruz também ó então vai ser o que x vezes 1 né então aqui tem quando não tem nada tá multiplicando por 1 fica 1 vezes x né igual o que a esse valor é 456 vezes 10 então vai ficar x igual 10 vezes 456 então x vai ser o que 4561,3 centímetros tá aí aqui a gente já entra em área né mesmo raciocínio eu tenho aqui ó 408 decímetros quadrados e eu quero converter em hectare né não qual que é a medida centiare né centiare medida pouco comum então aqui ó só que eu sei que ó olha só eu quero converter decímetro quadrado em centiare tá só que eu sei que 1 decímetro quadrado equivale a 100 centiares né e 100 centiares equivale a 100 metros quadrados só ver aqui ó 1 centiare equivale a 1 metro quadrado então centiare e metro quadrado é a mesma coisa é a mesma coisa então aqui ó eu sei que 1 decímetro quadrado equivale a 100 centiare ou 100 metros quadrados né então eu jogo na na regra de 3 ó 1 decímetro quadrado equivale a o que equivale a 100 centiare que é a mesma coisa que 100 metros quadrados traço a divisão nos dois e eu sei que 408,13 decímetro quadrado é o x que eu quero achar em centiare né então multiplica por cru em cruz ó mesma coisa ó x vezes 1 tá aqui ó que não tem nada é 1 vezes x igual 408 vezes 100 então aqui ó 408 vezes 100 100 vezes 408 lembra que a ordem dos fatores não altera o produto né então tem a multiplicação então 100 vezes 408 vai dar o que 40.813 centiare ou metro quadrado né mesma coisa certo e aí ó a gente tem o último exemplo que é o que 32 hectare em metros quadrados né eu sei que 1 hectare tem o que 1 hectare tem 10 mil metros quadrados né 1 hectare tem 10 mil metros quadrados aqui tá errado aqui tem um zero a mais tá então aqui ó só pra vocês entenderem aqui tem um zero a mais deixa eu mudar a cor ó não tem esse zero tá tirei esse zero aqui ó ó 32 eu sei que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados eu quero saber 32 hectares em 10 mil então é só multiplicar né é só você pegar 32 vezes 10 mil né se você quiser fazer a regra de 3 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados 32 hectares vai equivaler a quanto né o x multiplica em cruz x vezes 1 né então tem aqui 1 vezes x e aí você vai ter igual a 10 mil vezes 32 então aqui tá 10 mil vezes 32 então 32 hectares equivalem a quanto 320 mil metros quadrados tá 320 mil metros quadrados certo então a gente encerra a aula aqui com o que a gente estudou os tipos de ângulos né lembra ângulo reto 90 graus ângulo obtuso menor que 90 né ângulo raso 180 e ângulo agudo maior que 90 né 90 graus né a gente aprendeu também como como converter de sistema decimal pra sistema sexagesimal né e vice-versa na calculadora e a gente viu também as unidades de área né hectare metro quadrado quilômetro quadrado e assim por diante tá então aqui ó tem as atividades pra vocês beleza vocês vão ter aqui ó pra entregar 5 5 exercícios tá os exercícios já estão aqui pessoal vocês vão ver aqui na aba de tarefas tá bom já tá disponível pra vocês fazerem aqui ó é pra entregar dia 17 de setembro tá bom daqui mais ou menos umas 3 semanas tá ó então vocês tem aqui as questões tá aí você aqui pra mim aparece de diferente tá bom tá aí vocês clicam aqui aí vai abrir o questionário pra vocês responder vocês colocam a resposta aqui ó tá vendo ó tá bom vocês colocam a resposta aqui beleza aqui vocês usam a calculadora pra calcular tá tudo bem e aqui pra encerrar eu quero fazer agora a parte prática com vocês vamos fazer uma demonstração mais uns 10 minutinhos que é a questão aqui do da ordinaria de medidas pra gente ter aqui uma noção de que que é cada unidade né pra gente ver lembra que eu falei que uma coisa que eu friso muito nas aulas é a ordem de grandeza né ou seja o que é um metro quadrado equivalente a um quilômetro quadrado né então vamos aí fazer algumas alguns testes tá bom então aqui eu tenho aqui a região metropolitana de São Paulo beleza tenho aqui a região metropolitana de São Paulo tá bom ó e aí ó vamos supor que eu quero saber quanto que tem a área da FATEC beleza então eu vou vir aqui na FATEC cadê a FATEC aqui aqui também tá bem estabilitar aqui os lugares cadê a minha cadê a FATEC deixa eu digitar aqui FATEC né acho então beleza vamos lá eu quero saber a área da FATEC então aqui é o Parque da Luz né não sei se vocês conhecem o Parque da Luz ali que é em frente à Estação da Luz tá vamos saber quanto que tem o Parque da Luz beleza então tá aqui ó ó Jardim da Luz né então eu quero saber ele pega um quarteirão inteiro né aqui é a Pinacoteca olha que legal vamos supor que eu queira saber quanto que tem de área o o Jardim da Luz então vem aqui na ferramenta ó na ferramenta de tá aparecendo pra mim polígono depois você vê o vídeo no YouTube se você não consegue ver agora você vê depois no YouTube que eu posto lá tá bom ó vai fazer o seguinte ó você vai vir aqui ó vamos escrever o nome do polígono então no caso Jardim da Luz tá vamos escolher uma cor aqui então aqui ó vou colocar uma eu vou colocar aqui uma transparência cinquenta por cento tá vou colocar uma linha aqui dois três colocar uma cor verde rosa e uma cor amarela então ó eu só vou clicar aqui mais ou menos só pra gente ter uma noção tá bom ó quanto que tem o parque da luz aqui ó mais ou menos tá não vou ser muito rigoroso tá certo então eu tenho aqui a área da luz beleza dou um ok dou um ok beleza ó criou aqui do lado Jardim da Luz tá bom agora eu vou pegar uma área bem menor vou pegar um terreno aqui ó um terreno qualquer aqui é uma casinha aqui ó vou pegar aqui ó vou pegar uma casa aqui ó bem pequena aqui ó por exemplo aqui ó vou pegar essa casinha aqui ó tá então eu vou clicar aqui no polígono e vou pegar aqui ó casa tá mesma coisa vou pegar aqui ó a casinha ó só metade dela tá 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 ok tudo bem ok agora eu quero pegar algo bem maior vou pegar aqui ó isso aqui ó é o aeroporto né aqui é o campo de Marte não sei se alguém conhece ali na zona norte Santana né é o campo de Marte quero pegar algo maior quero pegar o aeroporto de Guarulhos eu vou digitar aqui aeroporto certo aqui ó ó ele tá delimitado aqui ó tudo isso aqui é o aeroporto então eu vou criar aqui mais ou menos a área do aeroporto beleza então vamos lá vou desenhar mais ou menos no olho tá pessoal ó aqui no olho tá não tô sendo muito rigoroso muito exigente não tá bom só pra gente ter uma noção aqui só pra gente ter uma noção tá beleza o aeroporto de Guarulhos tá bom então a gente já tem três exemplos aqui a gente tem o Jardim da Luz a casinha e o aeroporto agora vamos pegar aqui ó só pra vocês terem uma noção vamos pegar aqui o município beleza vamos pegar aqui ó acho que aqui é a região de Sorocaba se eu não me engano esse aqui é Sorocaba então ó aqui é Sorocaba não sei se alguém conhece né você pega aqui a castelo vai pra Sorocaba então aqui ó eu vou pegar mais ou menos aqui ó a área de Sorocaba beleza Sorocaba então vou desenhar aqui mais ou menos como seria o limite tá bom como eu falei só é didático não tô muito preocupado com precisão bom então aqui ó então nós temos quatro elementos distintos beleza a gente tem o Jardim da Luz a casa o aeroporto e Sorocaba o Google ele fornece pra gente a unidade que você quer então por exemplo eu quero saber o Jardim da Luz certo o Jardim da Luz então eu vou criar aqui uma tabelinha no Excel só pra gente ver aqui ó a diferença tá bom então rapidinho então aqui então aqui nós temos o local certo o local e aqui nós temos a área beleza então eu vou colocar a área em metro quadrado nas medidas mais comuns eu vou colocar a área em hectare eu vou colocar a área em quilômetro quadrado bom vamos lá quais são os locais que nós temos Certo então a gente tem o Jardim da Luz bem a gente tem o Jardim da Luz a gente tem a casa a gente tem o aeroporto e nós temos o município de Sorocaba certo município de Sorocaba beleza então vamos ver aqui ó quanto que é cada cada valor tá olha que legal pessoal então a gente tem aqui beleza vamos lá vamos ver quanto tem o Jardim da Luz tá então eu vou colocar aqui metade na tela metade com o Google Earth tá bom se você vem aqui no Jardim da Luz ó clica duas vezes ele já te joga o local tá ele centraliza aperta R ele ele gira né ele deixa na visão de planta aí o que você vai fazer ó clica com o botão direito propriedade aí você vem aqui medidas ó o que interessa pra gente ó medida e aqui você escolhe a unidade então perímetro a gente sabe que é comprimento né que é a soma dos lados não me interessa o que me interessa é a área olha que legal pessoal ele dá pra você aqui ó em metro quadrado quilômetro quadrado quadrado e hectare que são os mais comuns mas ele tem outras medidas ó pé jarda milha acre isso são medidas de outros países né eu vou pegar o metro aqui ó ó em metro o jardim tem 105 mil metros tá então eu vou arredondar tá bom então eu vou colocar aqui ó 105 mil metros beleza quanto que ele tem em hectare ó aqui ó hectare ele tem 10,5 ó 10 10,5 hectares tá em quilômetro quadrado quanto ele tem eu venho aqui ó quilômetro quadrado ó ele tem 0,11 quilômetro quadrado bem pouco beleza vamos pegar a casa vou lá pra casa vou aqui na casinha e a avenida do estado aqui ó o rio tá mandando a TI tá esse rio aqui ó aí ó com o botão direito propriedades vamos lá medidas eu quero a área em metros quadrados ó essa casa aqui ela tem 212 metros quadrados então ó olha a diferença 212 quanto que ela tem em hectare zero porque na verdade ela tem o valor em hectare só que vai ficar 0,000 entendeu aqui mostra o Google só mostra uma casa depois da vir e depois em quilômetros quadrados ó zero também não tem nada tá então o que eu vou fazer aqui vou dividir ó eu sei que um hectare tem 10 mil então eu vou dividir por 10 mil olha só deu 0,02 e eu sei que um quilômetro quadrado ele tem um milhão de metros quadrados então eu vou dividir por um milhão 10 100 mil 10 mil 100 mil milhão o Google ele tem essa limitação ele só coloca pra você uma casa depois da vir tá agora vamos pro aeroporto de Guarulhos aí já muda né ó então direito propriedade vamos ver quanto tem de metros quadrados ó 8 milhões e 20 mil vou colocar 8 milhões tá bom 8 milhões vou fazer um 0 aqui 8 milhões beleza agora vamos ver quanto ele tem de quilômetro hectare ó ele tem 802 hectares vou colocar 800 tá e quanto que ele tem de quilômetro quadrado vai dar 80 quilômetros quadrados 8 quilômetros quadrados 8 ó 8 quilômetros quadrados então 8 agora vamos pra Sorocaba cidade lá da dupla sertaneja né ó vamos ver vamos ver aqui botão direito propriedades medidas olha eu quero em metros olha o valor absurdo que vai dar 206 milhões vou colocar 207 milhões tá então vamos lá 207 0,00 mais 3 zeros agora vou pegar em hectare 20 mil vou colocar 20 mil vírgula 700 20 mil 700 hectares então vou colocar aqui 20 700 hectares e agora em quilômetro quadrado vai dar 207 né quilômetros quadrados então aqui ó quadrado 207 207 certo aí aqui só pra vocês terem uma noção pessoal de ordem de grandeza vou colocar aqui o número vou numerar olha só tá vendo olha os valores pra vocês terem uma noção vou filtrar aqui do menor do maior pro menor certo olha só a casa ela tem 0,02 hectares o Jardim da Luz tem 10 o Guarulhos tem 800 e o município de Sorocaba tem 20.700 hectares quilômetro quadrado a casa se você considerar duas casas depois da vírgula é zero não tem o valor é muito muito baixo já o Jardim da Luz 0,11 quilômetros quadrados aeroporto de Guarulhos 8 quilômetros quadrados município de Sorocaba 207 quilômetros quadrados conseguindo entender mais ou menos porque a gente trabalha com ordem de grandeza a gente tá aqui nós estamos aqui a nossa área de atuação é esses dois aqui certo é isso daqui isso daqui isso daqui já é o pessoal da geografia trabalho né o menor a gente trabalha nessa nessa ordem nosso campo de atuação é isso aqui principalmente isso né a gente vai trabalhar com metros com metros já o pessoal de geografia vai trabalhar com equitar já vai trabalhar com quilômetro quadrado a gente trabalha com metros de vez em quando equitar né quando uma área muito grande um sítio uma fazenda uma chácara um condomínio fechado alguma coisa né então é isso que eu queria mostrar pra vocês vocês questão da ordem de grandeza tá e por isso que eu recomendo vocês instalarem esse programa o Google Earth porque ele é muito bom pro trabalho de vocês né vocês podem ter aqui ó lugares vocês podem ter vários lugares aqui ó pra vocês consultarem tá beleza pessoal então eu tô encerrando a aula aqui vocês tem alguma dúvida alguma sugestão alguma observação pra fazer o professor vem é eu só queria é que o senhor fizesse alguma desses cálculos nós juntos né faz tempo que a gente não vê isso daí aí na verdade o senhor foi passando a gente foi vendo mas não é tudo que a gente consegue compreender eu gostaria que o senhor em uma outra aula fizesse algum desses cálculos com a gente pra dar mais uma clareada não é que o senhor falou mal falado né nós que não assim eu principalmente e não tive uma boa clareza nessa tua explicação tá não eu vou deixar isso mais pra frente porque se eu explicar isso vai tomar umas duas aulas então eu preciso seguir o o ritmo pra não faltarem as aulas mas depois eu explico pra vocês com mais calma porque na verdade isso é uma revisão tá o aparelho vai dar isso pra vocês pronto tá era mais só pra vocês darem uma relembrada tá bom a Aline tá perguntando aqui não só colocar a resposta você vai fazer tudo na calculadora você só coloca o resultado da calculadora tá beleza tudo bem pessoal então ó a chamada eu vou fazer aqui como sempre né eu vou vir aqui ó eu faço aqui pela abaixo aqui a lista tá bom ó tá bem vocês estão de parabéns em 37 alunos de 40 tá excelente vamos manter assim pessoal o foco beleza vamos manter aí a participação engajamento que a gente tem muita coisa pra ensinar pra vocês tá bom e como eu falei o foco meu aqui eu gosto de programa cara eu gosto de mostrar os programas aqui pra vocês se familiarizarem beleza tá bom então a gente tá encerrando aqui a gente volta semana que vem tá ok alguém tem mais uma coisa pra falar não boa noite professor então beleza então pessoal boa noite até sábado a aula tá lá e aí a gente vocês veem o vídeo lá essa aula vai pro youtube professor o rapaz falou primeiro essa aula vai pro youtube pro seu canal vai 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 pro youtube acho que a aula já tá disponível eu preciso editar o vídeo ainda mas geralmente demora uns 3 dias assim depois da aula que eu dou demora uns 3 dias pra liberar no youtube tá bom beleza boa noite obrigado o que a gente sabe o que a gente sabe a apostila a apostila já a apostila já tá lá já tá lá no já tá aqui ó já tá disponível aqui no no arquivo ah então tá bom obrigada boa noite mas alguém pessoal vai ter as explicações novamente como calcular e tudo oi vai ter as explicações novamente gravada no youtube como calcular tudo vai mais pra frente não agora mais pra frente eu preciso eu preciso continuar o conteúdo tá bom senão não vai dar tempo tá bom tá bom descanso então obrigado beleza ok pessoal então boa noite a todos até semana que vem boa noite professor tchau pessoal tchau tchau tchau